A expressão que se a família neberronar anselha imaculada pinto quando a condição atual obriga a família nea atopenor nioã, porque o jurista Fernando da Costa considera-la o crime. Também o jurista nea família expressa-ne a condição baseada na situação real morre-se-nian durante a cerca sanitária no confinamento domiciliar geral. Fernando da Costa explica a declaração família-nian na prensa requisito crime-nian, que o Código Penal artigo São Luís Inrat quando a imputação subjetiva. Quando a imputação do Parlamento e do Estado, o que a imputação do Estado não se tornou em relação à situação política, o crime não se tornou. O crime não se tornou. O crime não se tornou. Mas o jurista não se tornou. Nós nunca mais percebemos os requisitos, os elementos do crime. Nós não precisamos retirar a saída amanhecente e a situação. Não é o crime. Nós precisamos retirar a saída amanhecente e a situação de estado. Em emergência, cerca sanitário, confinamento obrigatório, durante quase lá na Rua Nilara. Júri está negativamente tirando os representantes de povo e obrigação a colher povo no problema, lá os atos de desvio povo no problema. Também a Constituição herdou-se a liberdade de expressão. E este representante povo do Parlamento Nacional, merece uma qualidade emocional. O povo não deve ser que a Hanukkah Itabatur, não deve ser que o Parlamento defende o direito, mas o governo executa a sua lei. A ordem não deve ser que ele. Declaração do Presidente do Parlamento Nacional, Andeseto Guterres López Nian e a plenária segunda, Rússia Polícia no Ministério do Interior, atua a investigação em Bakasal, também considera crime. Não é a Polícia Nacional de Investigação Criminal, aloca o processo de identificação em Bakasal, e a lorão se enxerga o fulano. Carinho dos Santos, Jaime dos Santos, Zémen.